Eu que puxo, porra! A gente tá brigando, é só mais 10 minutos. A gente tá brigando, é só mais 10 minutos. O vidrinho é caloteiro, eu tenho que marcar. Caiu, bota lá embaixo, ninguém sabe quem jogou. Tá rolando um ato, a gente já foi quem carregou. Caiu, bota lá embaixo, ninguém sabe quem jogou. Tá rolando um ato, a gente já foi quem carregou. No futebol, eu tenho alguma notícia que eu não sabia. Meus amigos são barrados, só podem passar aqui na portaria. Dizem que o sol tá alto, que vão me mudar. E aí, o bota lá embaixo, ninguém sabe quem jogou. Tá rolando um ato, a gente já foi quem carregou. Carta rolando um ato, a gente já foi quem carregou. O que ele tá indo? Tá bom? O que ele tá indo? Um ator! Acho que o que ele tá indo? Tá boa, tá? Vai ficar com a sombra Tá boa! Tá boa, tá? Tá boa, tá? Tá boa! Tá boa, tá? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL